Opa, você vai comer minha moeba? A moeba? Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o P.E.R.I.S.T. E hoje a gente vai fazer a moeba sem cola. A moeba comestiva, ela fica muito boa e legal de brincar. Quando a gente começar a fazer a nossa moeba, peço para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para você acompanhar meus vídeos e vocês façam a parte da minha turminha. Beleza? Então vem comigo! Vamos usar massa para tapioca. Quatro colheres de sopa. Duzentos ml de água. Corante para dar uma corzinha. E vamos misturar bem. Corante para dar uma corzinha. Tinha uma corzinha. Tratava com as corzinhas. Tinha uma corzinha. Tinha uma corzinha. Tinha uma corzinha. Vamos esperar esfriar, para não dorrar na mão, coloca um pouquinho já. Vamos esperar esfriar, para não dor. Essa não ficou boa. Vamos esperar esfriar, para não dor. Vamos esperar esfriar, para não dor. Vamos esperar esfriar, para não dor. Vamos esperar esfriar.